Música Reabilitação em estrada direção Láguia-Babaguia, sem reinvisto o Tribunal de Contas. Já foi na audiência pública, a Comissão e o Parlamento Nacional quinta-semana, o Ministro de Obras Públicas, até tem uma pronta-feira a reabilitação de estrada nebeliga postulada Láguia-Babaguia, município Bocão, mas vai ser reinvisto o Tribunal de Contas. Governante não informa, o anjo do Tribunal de Contas, se é um revisto, técnico do Ministro de Obras Públicas, se tu queres, para a base atualização da estrada referência. Como é que o plano não vai acontecer? Não, 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 não. Projeto Reabilitação em Estrada Láguia-Babaguia. Empresa NB, que manda um concurso público para o projeto de reabilitação em estrada Láguia-Babaguia, que é a empresa Norinco Internacional Corporation, que é o montante do orçamento dolar americano, que é a distância de quilômetro quase 0.0. Agustin da Costa, GEMEN Amém. Amém.